Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe uma novidade que vocês vão aqui sim, escutar o coraçãozinho do Henrique junto comigo vocês não estão próximas de mim, vocês não vão no meu médico, não vão ver o traçom mas eu queria tanto trazer essa emoção pra vocês assim como foi uma emoção escutar o coraçãozinho dele a minha ginecologista, ela me emprestou esse Angel Sounds que é um monitor fetal, o que que significa? você consegue, ele é tipo de um, ele é um traçomzinho que você consegue escutar o coraçãozinho do bebê a partir de 12 semanas é super fácil de mexer, aqui ele tem um fiozinho que você conecta o fone de ouvido e aqui tem uma entrada pra USB pra você, Carlos, o queira gravar e isso é o batimento dele, né, pra poder escutar depois no computador enviar pro familiar, você consegue conectar o cabo USB e aqui tem a parte dele de ultrassom então aqui, gente, é a bolinha que você vai encaixar pra poder escutar o coraçãozinho do bebê e aqui é a parte que você liga então, ó, só você girar, colocar no último volume tá vendo? A luzinha verde já acendeu dá super pra você colocar e ouvir seu coração, enfim só que assim, uma coisa que eu indico é você saber onde tá o coraçãozinho do bebê antes de você usar isso quando eu, como eu fui na minha médica ela já tinha ultrassom lá um ultrassom mais potente pra ouvir o coraçãozinho ela já sabia onde que tava então foi super mais fácil de, na hora de eu estar em casa eu começar a monitorar e ver a primeira vez que eu fui tentar, nossa, não conseguiu nem eu e nem meu marido a segunda vez eu consegui, tipo, em 5 segundos a terceira em 10 segundos a outra vez eu não consegui a outra foi rápido, sabe? então, varia também aí eu fiz uma marquinha, assim, de caneta toda vez que eu tava no banho eu remarco essa marquinha pra poder não esquecer que ele tá aqui, sabe? toda vez eu escutar o coraçãozinho dele eu confesso que eu tô fazendo isso todos os dias, gente tanto de dia quanto à noite é muito bom você ir dormir e escutar o coraçãozinho do seu filho na barriga sabe, gente? eu tenho uma emoção incrível com isso eu tentei, gente, baixar há um tempo atrás um aplicativo no celular que eu esqueci agora o nome do aplicativo a gente teve que... a gente até pagou pra isso que era pra poder escutar os batimentos cardíacos e, gente, não adiantou foi horrível, sabe? não caia nessa não baixe o aplicativo se você preferir, você tem que ter um aparelhinho desse ele não é tão potente quanto um ultrassom só que, gente, você escuta, sabe? e eu vou fazer com que vocês escutem hoje, tá? o normal é de 80 a 120 por minuto tá 140 do Henrique então tá super normal porque eu tinha visto da médica não tem aqui, no aparelhinho não tem nada mostrando quantos batimentos tem enfim só que você escuta isso, gente te dá uma sensação de, tipo ele tá aqui, ele tá bem ele tá comigo, sabe? é muito gostoso e eu acho que se você tá grávida agora eu indicaria você comprar acho que eu vi no Mercado Livre, na internet por uma faixa de preço de 150 reais e eu acho que super vale a pena você ter porque é muito gostoso você ter essa sensação de que tá tudo bem de que ele tá aqui, sabe? qual posição mais ou menos que ele tá porque quando a minha médica colocou o traçãozinho aqui e viu que ele tá na parte de baixo ela começou a pensar hum, talvez ele tenha virado ou a cabeça dele tá mais pra onde tem que tá ou tá mais pro lado mas em cima a cabeça não tá porque o coraçãozinho, né, tá aqui só que as mamães de plantão que tem isso, que vai comprar ou que, enfim pegarem emprestado alguma coisa e colocarem na barriga inteira ficarem 5 horas tentando achar o coraçãozinho e não acharem não se desesperem porque não é fácil assim, gente foi o que eu falei pra vocês tem que ser um lugar muito específico pra ele poder escutar por exemplo, quando você coloca no nosso no seu coração no começo eu achei assim, você pode achar mas você pode ai meu Deus, cadê? entendeu? mas fique tranquila que seu bebê tá bem, tá? não se desesperem caso você não ache porque é difícil mesmo de achar aí as mães ficam desesperadas, né tipo nossa, o coraçãozinho do meu bebê tá tipo uuuh, tutututututututu gente, é normal o coração do bebê tá mais acelerado porque quando menor o bebê mais rapidamente o coraçãozinho dele bate pra levar, gente, oxigênio e sangue pra todas as partes do corpo do bebê entendeu? bom, a diferença entre um engine sounds enfim, um ultrassomzinho desse fetal pra ultrassom normal é que ele é portátil e ele tem menor potência é só isso mas você consegue escutar da mesma forma ai você fala nossa, Bebi, mas como que ele consegue captar como que ele consegue captar isso? ele captar por ondas via rádio bom, eu vou dar uma dica então, na verdade quem pediu pra fazer esse vídeo, gente foi uma leitora no Snapchat que ela tinha curiosidade ela falou que é muito raro encontrar assuntos sobre monitores fetais na internet no YouTube e ela falou assim ai, Bebi, eu quero saber como que funciona eu quero ver como que faz e isso aqui então mostra pra gente então eu trouxe esse vídeo pra vocês mas, gente, basicamente eu vou dar uma dica quando você for aproximar você tem que estar relaxada e deita tá? não fique com a perna pra cima enfim deite com o seu corpo tranquilo e ai você vai começando a passar em volta e vendo onde o coraçãozinho tá se você sabe onde que tá fica mais fácil agora se você não sabe é bem complicado uma dica também é escutar os batimentos as refeições que na hora que ele tá mais agitadinho aí que ai você consegue pegar bem então é uma dica caso você queira escutar para as mamães de plantão que estão abaixo da semana 18 é muito mais fácil encontrar o coraçãozinho do bebê no baixo ventre já que o útero ele está ainda abaixo do umbigo agora a partir da vigésima semana o bebê ele pode ser escutado ou acima do umbigo ou na altura dele entendeu? então é uma dica aí pra você que tá mamãe e quer saber onde tá o coraçãozinho do seu baby bom, então agora vamos escutar os batimentos do Henrique eu vou mostrar pra vocês a posição que eu coloco como que eu coloquei e como gente eu sou péssima pra tecnologia tá? então eu coloco o fone na hora que eu conseguir escutar ele eu coloco o fone no microfone da câmera pra vocês escutarem ó gente eu não vou ficar deitada porque eu preciso mostrar pra vocês então aqui ó você liga aí eu coloquei no máximo volume e aí tem a bolinha que você vai colocar eu fiz um risquinho e mais ou menos tá vendo esse risquinho aqui o coraçãozinho dele tá aqui então vou aproximar ó, não achei ainda vou colocar mais pro lado gente, fala aí se não é uma emoção e tanta você escutar o coraçãozinho do seu baby mas confesso que o danadinho deu uma andadinha viu? deu uma viradinha aí é bem difícil de achar mesmo tem horas que eu consigo rápido tem horas que não mas eu queria compartilhar esse momento com vocês já que eu tô compartilhando tudo do Henrique toda essa minha trajetória aí de gravidez eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo e pra quem tem dúvidas sobre monitor fetal ou Doppler enfim esse ultrassomzinho que mede os batimentos cardíacos eu espero muito ter conseguido esclarecer as dúvidas de vocês pelo que eu sei tá? e é isso então assim se você é mamãe agora se você é mamãe eu super te aconselho a comprar porque é muito gostoso você ficar ouvindo os batimentos cardíacos do bebê tá bom? então é isso eu espero muito que vocês tenham gostado se você gostou já deixa seu like pra mim se inscreva no canal se você não é inscrita pra acompanhar todos os vídeos que eu posto e é isso super beijo no coração fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau